Ei, delícia! Hoje tem a sobremesa, uma daquelas que eu gosto. A gente vai fazer uma cheesecake de goiabada espetacular. Acompanha essa receita, que essa eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa. A gente vai começar pela cheesecake. Para isso eu preciso de queijo, 400 gramas de queijo que tem ali na geladeira, queijo branco e vou precisar também de leite condensado que está na geladeira. Por favor, você pode pegar. Vou pegar o liquidificador e três ovos. E a gente vai bater todo esse creme. Isso, ela sabe tudo! Faz um favor para mim. Corta em cubinhos esse queijo aqui. E aqui eu vou colocando uma lata de leite condensado, mais ou menos 400 ml, tá? Eu acho que ela vai sair muito bem. Ela prende muito fácil, muito rápido. Ela presta muita atenção nas coisas. Vou colocar três ovos aqui dentro também. Como é que estamos aí? Quase acabando. Pode jogar tudo aqui para dentro. Olha que você terminou. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Eu acho que essa falta de prática vai dar uma bagunçada. Isso vai ficar bom. Com certeza. A gente vai untar essa forma. Ok. Sabe o que é? Uhum. Pega uma manteiguinha. Como não sabe? Então, essa parte do suporte... Vou te dar até um pincelzinho, tá? Porque eu unto os dedos mesmo, tá? Tá lento. Você nunca quis aprender a cozinhar? A minha história é a seguinte. Eu fiz medicina... Tive que estudar. Então eu sempre... Ou cozinha ou estuda. Eu estudava muito. E aí a minha mãe, né, sempre falou para mim, não, pode ficar tranquila, vai estudar que eu estou fazendo as coisas aqui. E aí ela sempre me deu esse suporte. E aí, quando eu fui casar, o que eu fiz? Escolhi uma pessoa que faz a mesma coisa. Mandou bem. Por acaso, ele adora também, né? Então... Untou bem? Untou bem. Essa forma é uma forma de fundo falso, tá? Então a gente colocou um papelzinho no fundo dela, tá bom? Para poder não vazar esse creme, que é um creme muito líquido. Então a gente colocou esse papelzinho, mas mesmo assim vai vazar. Não se preocupe que está tudo sob controle. Ó. Ok. Ó. Que bom que você avisou. Essa massinha vai crescer tipo um soufflé, sabe? Maravilhoso. Então a gente vai levar ao forno, vamos deixar 40 minutinhos mais ou menos, a 180 graus, por favor. Muito. Vai, né? Olha isso, vem comigo, vem comigo, vem, 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 vem. Ô, espetáculo. Por que que a gente tem que tirar? Presta atenção que ela vai, ó, ela vai ceder. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar a cheesecake aqui. Se a gente quer que ela esfrie, eu vou colocar ela aqui atrás, ó. Bem no cantinho. A goiabada está na geladeira, que agora é hora de fazer um espetáculo para vocês. Olha só. Lembra que ela é a nossa cheesecake? Ela já esfriou. Ela deu uma caidinha aqui, mas não tem problema. A gente vai, ó, desenformar a nossa torta. E a gente vai só fazer isso aqui, ó, só para finalizar, ó, ó. Coloca bastante aqui no meio, ó. Que tal a gente colocar uma raspinha de limão para dar um... Um azedinho. Um ácidozinho, um azedinho. Olha, vou te contar um segredo, Laís. Bonito tá. Vamos ver aquela parte. Eu acho que foi uma indireta. Bonito tá, mas vamos ver se tá bom, é isso? Vamos ver se tá bom, tem que provar. Vamos ver então o que a gente vai fazer. Vou cortar aqui um pedacinho. É muito perfeito. É. Ficou bonito, não ficou? Esse aqui é a nossa cheesecake de goiabada. Você viu aquele crevezinho que a gente fez de leite condensado e queijo? Ai, ai. Olha aqui essa goiabada. Molinha em cima. Ó, 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 ó. Ai, ai. Saúde. Não vou falar mais nada. Você precisa fazer essa receita. Por favor. Você não vai se arrepender. Essa é minha. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender.